Ele é bom no soco. Oi! Nossa senhora! Bagassou, viado! Você tem que virar a moita, tu! Meu Deus, eu vou ir! Oi, eu sou o Coutinho. Ah, moleque, tá brincando, né? Mano, no vídeo de hoje, meu parceiro é um xizunzão insano do meu irmãozinho versus o pro player de 7 anos, mano. E lembrando, não precisa pular o vídeo que é trocação do começo ao fim. Então, mano, deixa o like, se inscreve no canal, que a gente arruma um milhão e bora pra partida! Acho que dele tá massa. Arthur, se concentra, Arthur! Fica quieto! Mano, ó, ó, o Faker, você pode falar também, mano. Se desmuda não, você fica falando também. Olha, ó, e brincou, brincou. Botou pra brincar. Cuidado, Arthur, ele é melhor que o gordinho do xizunz, Arthur. Cuidado. Arthur, eu usaria essa moita aí só pra rilar um kit, mano. Seria uma boa estratégia. Que o soco dele não pega, eu acho. Vai, Arthur. Olha, olha, ui, tomou uma. Tomou uma, olha, tomou outra. Hum, tô morto. Tô morto. Beleza, você deu um socão na boca. Arthur, você levou um socão na boca, Arthur, mas relaxa. Nada está perdido, eu um pro player de 7 anos, Arthur. Movimentação insana. Cuidado, que o bicho vai pegar, mano. Confira suas habilidades ninja, Arthur. Você tá igual um ninjão, viado. Nossa senhora, Arthur. Não vai me passar vergonha, Arthur. Eles estão todos jogando sério, Arthur. Meu Deus do céu. Olha, Arthur, tá igual um ninja em cima da casa, mano. Ah, para de brincar, Arthur. Arthur tá brincando, mano. Arthur do céu. Mano, ave maria. Arthur, ele vai te bagaçar. Olha a movimentação desse moleque, Arthur. Para de ficar pulando de casa em casa, Arthur. Olha ele aí, olha ele aí, ó. Ele vai dar um só na boca de Arthur. Arthur nem sabe onde ele tá. Arthur, ele vai te dar um só na boca. Nossa senhora doido. Tô nervoso. Aqui o Arthur tá congelando. Meu irmão tá insano. O menino tá, o menino tá sinistro. Arthur, tira a pistola da mão. Tira a pistola. Não pode a pistola, burro. Meu Deus, que anda. Vai, Arthur. Meu Deus, você vai dar um socão. Meu Deus, só tá tomando agora, hein. Pô, meu irmão é um deus, viado. Nunca duvidei, velho. Nunca duvidei, mano. Eu tenho que ganhar desse moleque também. Você ganhou do gordinho X1, Arthur. Você tem que ficar invicto no canal, Arthur. É o rei do soco. Vambora, Arthur. Arthur tá concentrado. Tá quietão. O moleque tá vindo tacando o giro. Olha a movimentação. O gelo do moleque é... Olha, prendeu, Arthur. Toma cuidado, Arthur. Toma cuidado. Não dá mole, não. Olha, Arthur. Olha, Arthur. Toma cuidado. Olha. Dá um socão. Boa, Arthur. Boa, Arthur. Boa, Arthur. Boa, garoto. Vai, Faker. Ah, não. Olha, mano. O que tá acontecendo com a minha internet, mano? Ah, a internet subiu. Hum, tomou. Boa, Arthur. Você tá dando mole, Arthur. Você tá tomando. Perdendo pro Pro Play de sete anos. Ô, Faker. Fala, o que você tem pra dizer, Faker? Joga muito, seu irmão, pô. Compra cogumelo, Arthur. Compra cogumelo. Meu. Nossa senhora. Você tem que usar inteligência. Meu irmão parece que é meio mongol, viado. O moleque é voado. Vale cogumelo, sim. Vale cogumelo, sim. Se você não compra, o problema é seu. Nossa. Arthur, ele vai te dar um socão no meio da cara. Arthur, fica brincando assim, não. Nossa senhora. Nossa, mano. Arthur virou moita. O Fakerzão, que é o Pro Play de sete anos, tá mandando um mortalzão. Mano, isso aí eu tô lagado, velho. Essa internet aqui é muito troll, velho. Nossa, mano. Eu internet minha troll. Oi. 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 Ai, Arthur. Mano, você só tá perdendo, Arthur. Arthur, três a um, Arthur. Você tá muito ruim, Arthur. O cara tá te bagaçando, velho. Joga essa pistola fora, Arthur. Arthur, você tá parado por quê, Arthur? Se mexe. Meu Deus. Burrão, mano. Meu irmãozinho versus Pro Play de sete anos. É só a mãe? Oh, mãe, deixa ele jogar, mãe. Um x1 aqui valendo cinco mil reais. Meu Deus do céu. É mentira, Arthur. Não tá valendo nada. Depois ele vai me pedir iPhone, não, que eu não tenho dinheiro, não. Ai, Arthur, vai embora. Nossa. Oi. Arthur, tá muito fácil pro Faker, Arthur. Tá muito fácil. O Pro Playerzinho tá te bagaçando, viado. Meu Deus. Desiste o cacete. Compra o colete aí. Compra o colete. Compra o cogumelo e bagaça. Vai, Arthur. Arthur, pelo amor de Deus. Dá um soco na cara dele. Tu faz alguma coisa pelo menos dessa vez. Meu Deus do céu. Nossa senhora, ele vai te bagaçar. Tô vendo isso. Nossa, não sei como o gordinho de x1 perdeu pra você, mano. Jogando mal desse jeito, Arthur. Não confia. Desse jeito eu vou ter que ir x1 contra você, Arthur. Olha. Ai, meu Deus, mano. Minha tela bugou. Minha tela bugou. Minha tela bugou. Eu não acredito que minha tela bugou. A tela bugou. Olha a mentira, hein. Minha tela bugou. Olha a mentira, hein. Não, minha tela bugou mesmo. Arthur, ele ganhou a primeira rodada, Arthur. De 5 a 1, Arthur. Você foi bagaçado, viado. Mas cara é mestre, né? Ele é mestre, Arthur. Mas você é o... Pô, o Artuzinho, irmão do Coutinho, velho. O rei do soco da Factory. Beleza, Arthur. Agora fica quietinho agora. Se concentra. Isso. Fica dançando mesmo. Vai dançar mesmo. Fica dançando mesmo. Vai acabar morrendo. Se inscreve no canal, hein, galera. Tamo rumo a 1 milhão. Vambora. E não esqueça de deixar like nesse vídeo aí. Nesse vídeo aqui. Eu quero muito like, velho. Quero... Quanto like você quer, Arthur, nesse vídeo? Quantos like você quer nesse vídeo? 10 mil likes e uma vez. Que 10 mil, Arthur? Você tá achando que eu tô o quê? Falido? Pede mais like. Arthur. Aí tá concentrado. Então a gente quer 70 mil likes. Meu irmãozinho vai pro próprio aí de 7 anos. Então é 70 mil likes. Vambora, Arthur. Boa, Arthur. Já deu outro. Nossa, ele tá brincando com você agora, Arthur. Nossa senhora. Agora ele tá brincando. Ô, Fique. Tá brincando, Fique? Olha. Vai te dar um só na boca, Arthur. Meu Deus do céu, Arthur. Certo. Tiro dele, Arthur. Isso, Arthur. Isso, garoto. Boa. Boa. É isso que eu tô falando. Vai, Arthur. Meu Deus do céu. Arthur. Arthur, aproveita, Arthur. Aproveita que bugou. Ele falou que bugou, Arthur. Vai embora, Arthur. O menino tá... Nossa senhora. Joga sério, Fique. Joga sério. Oi! Tava mudando na outra cabeça. Assim eu tomo um de esquerda, um de direita no meio. Tá fulso, sabiado. Pum, 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 pum. Vai pra cima com tudo. O Fique indo pra cima também. Já tá tacando gelo. Ele não tem nem arma, Fique. Por que você tá tacando gelo aí? Parece que é burro. Meu Deus do céu. Meu Maria. Nossa, tu vai, Arthur. Foco, Arthur. Foco. Você vê que a situação vai apertar, Arthur. Você taca gelo. Você vê que a situação vai apertar. Você vira moita. Fala se você quiser aí, meu parceiro. Só não pode se trancar no gelo também. Olha, olha. Cuidado, Arthur. Cuidado, Arthur. Meu Deus. Ave Maria. Meu... A bagaça, Arthur. Dá uma na cara dele. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Presta atenção, Arthur. Tô botando todo o que eu acho que ele vai ser. Vambora. Você tá vendo ainda? Tô. Nossa senhora. Tá vendo por que você não ganhava dele no soco? Porque ele é bom no soco. Oi! Nossa senhora. Bagaçou, viado. Boa, Arthur. Caraca, véi. Caraca, o que, fake? Fala aí pra nós. Ah, não. Só dá porradão a ele, pô. Ah, mas o menino é bom. Esse é meu irmão, né, viado? Ô, gulhão, viado. Olha, Arthur. Ave Maria. Arthur, você tá vendo a porta? Não? Passou de um lado, passou do outro. Tá cego. Fakezão insano. Tá indo pra cima com tudo. Meu irmãozinho aqui já muito esperto. Tá camuflado. Vai, fakezão. Fakezão. Não tá nem vendo. Olha, fakezão. Olha, oi, Maria, doido. Vamos embora. Eita, o fakezão tá camuflado. Olha a movimentação do pro playerzinho de sete anos. Não é bom, né, velho? Se fosse com a arma, meu irmão não tinha nem chance. Só que meu irmão é o pro player do soco, né? Não é o pro player da arma. Oi, oi, oi. Boa, Arthur. Boa, Arthur. Nossa senhora, Arthur. Vai, Arthur. Vai, Arthur. Nossa, Arthur. Nossa, Arthur. Boa. Nossa, Arthur. Vai, Arthur. Nossa. Corre não, fakezão. Corre não. Corre não. Corre não. Vai, fakezão. Vai pra cima com tudo, velho. Mete o socão na boca. Faz isso. Vai no socão. Vai, vai. Nossa, já tomou um de 45. Vai tomar outro. Ai, Arthur. Meu Deus, Arthur. Meu Deus, Arthur. Arthur, você presta atenção no que você tá fazendo, Arthur. Pelo amor de Deus. Eu nunca duvidei, Arthur. Nunca duvidei. Olha, tacou gelão aí. Cuidado, Arthur. Cuidado. Boa, garoto. Meu Deus do céu. Eu fico nervoso como se fosse eu, velho. Meu amigo. Olha, olha, vai. Nossa. Nossa. Nossa senhora. Vai. Nossa. Meu Deus do céu. Arthur só tomou, velho. Só tomou. Arthur, não tenta correr, não, Arthur. Devagaça. Devagaça. Nossa, agora você... Meu Deus do céu, Arthur. O que você tá fazendo? Vira a moita e rila aqui, tia. Vira a moita e vira aqui, tia. Vira a moita e vira aqui, tia. Olha só. Tô nervoso, Arthur. Tranca esse lado aí, Arthur. Vai, tranca com o gelo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, Arthur. Vai correndo, Arthur. Nossa, e não, burro. Ah, vai morrer, mano. Muito anta, velho. Meu irmão é muito burro, velho. Olha o burro. Olha. Meu Deus, ele vai morrer. Meu Deus. Olha, mano. Morreu. Corre assim não, galinha. Não, ele vai esperar nada, não. Não, não. Meu Deus. Moita, você tem que virar a moita, Arthur. Meu Deus, eu morri. Ah, velho. 3x3, Arthur. Meu Deus, eu morri. Nossa, se tivesse fuga, ele tava feio. Nossa, mano. Vai, Arthurzão. Vai, Arthurzão. Nossa, Arthur. Arthur, presta atenção, Arthur. Presta atenção. Para de dar as costas, Arthur. Ele é melhor que você na movimentação. Ele vai te bagaçar. Vai, Arthurzão. Cara, muito bom. Oi. Oi. Vai, Arthurzão. Não vale me trancar, bosta. O cara tá me trancando, né? Fala pra ele não vale. Não vale me trancar, fake. Arthur, cuidado que ele tá logo aí. Ele vai te dar um solto na cara. O celular travou de novo o seu lado? Não, meu celular não travou, né? Essa aí agora fui eu. Agora eu tô muito nervoso. Ah, mano. Nossa, até eu quero ir x1 contra o meu irmão no soco, velho. Até eu quero ir. Nossa senhora. Ai, minha internet deu... Mano, sempre nas últimas. Agora a internet dá aquela bagaçada. Vê que o exão tomou dois. Fê que tá correndo. Corre não, véi. Vai, Arthur. Vai, Arthur. Vai, Arthur. Boa, garoto. Meu Deus do céu, Arthur. Não corre não, Arthur. Vai, cara, rilando o kit na sua frente, Arthur. Boa. Arthur, você perdeu, Arthur. No soco, Arthur. Meu Deus do céu.